Vamos todos juntos, declara isso Coloque a mão no seu coração e declare meu coração Meu coração aberto já Eu te peço, eu te peço, eu venho, cheiro de sua vida Eu te entrego tudo o que eu tenho e sou E também quem não sou E eu só quero tua presença Hoje, hoje não vou te pedir nada Eu só quero levantar a minha voz Pra te dizer que a tua graça Já me dava pra luz E eu canto Eu só quero levantar a minha voz Pra te dizer que a tua graça Já me faça Eu não quero mais sair daqui Eu não quero mais sair daqui Eu não quero mais sair daqui Jesus Eu não quero mais Eu não quero mais sair daqui 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 Eu não quero mais sair daqui